Aqui na Terra, partir para o plano astral é uma questão extremamente decidida pelo alto, não é a gente que decide às vezes, a não ser quando você se suicida, você pega o revólver da altura na sua cabeça. Mas, vamos pegar esse grande artista, esse grande humorista que faleceu de Covid, na semana passada, consternou todo o Brasil, você vê quanto tempo ele não ficou no hospital com os melhores médicos, as melhores técnicas, as maiores intervenções de equipamentos sofisticados e mais modernos, e mesmo assim não foi suficiente para mantê-lo vivo neste planeta. Uma pessoa jovem, muito querida por todos, de um bom karma, vamos assim dizer, e a gente se pergunta, por que ele partiu tão cedo? É que as pessoas não entendem o que as pessoas vêm fazer neste mundo. E vocês também não sabem a importância que cada ser tem do outro lado. Às vezes a importância da pessoa do outro lado é muito maior do que a importância dele neste lado. Nós cumprimos as nossas jornadas, as nossas experiências, cada um cumpre, e na hora certa de partir, nós vamos partir. Então, tem pessoas que nem vão para o hospital, pegam a Covid, nem sabem o que pegou a Covid, tiram de letra, vamos assim dizer. Então, quando uma pessoa parte, tenha certeza de que era o momento certo dela partir. Não são os médicos que às vezes são milagrosos, que fazem as curas. O poder do plano espiritual é muito maior. Quando uma pessoa tem que ficar aqui, não são erros médicos que vão ficar aqui. Quanto pobre não fica lá no corredor do SUS e não morre, né? A gente fica brincando aqui, a gente fala assim, você já viu algum cara lá morrer de Covid, o cara que está lá no... Como o pessoal fala aí, né? Não sou eu que estou falando, o pessoal fala aí na internet, né? O pessoal que está lá no... Como é que fala mesmo no... Oh, meu Deus, que fugiu o termo. Lá na Cracolândia, usando droga e tal. Você já viu esses caras morrer de Covid, né? Talvez... Então, é complicado, porque a gente não sabe o que cada um está vivendo nesse mundo. O que é esse mundo? A primeira discussão é, por que as pessoas morrem e têm que ir embora? Agora, não importa se é mais cedo, mais tarde, se é jovem, se é velho. Por que a gente tem que ir embora desse planeta? Porque ninguém é daqui. Ninguém é desse mundo. Nós não viemos aqui para ficar nesse mundo. Nós viemos nesse mundo para passar uma jornada, uma experiência. Quando ela termina e não tem mais sentido para a gente, a gente volta. Às vezes, do outro lado, o espírito tem muito mais o que fazer do que aqui. Você está entendendo? Mas como a gente, a maioria das pessoas não sabe, não conhece a vida do outro lado, Então, você apega muito às coisas daqui e fica muito preso às coisas daqui. Mas, o outro lado é muito legal, cara. O outro lado, para quem é mais espiritualista, mais acordado, nossa, viver do outro lado é um paraíso mesmo. Então, não fica tão triste assim, não. Entregue a Deus, cara. Entregue nas mãos das forças superiores, né? Quem tiver que ficar aqui, fica, com ou sem médico. Ah, é um paraíso mesmo. É um paraíso mesmo. É um Douro. Então, não 확odem. Obrigado.